Para você que pensava não ter nada a se fazer numa bengala, essa daqui é uma bengala com muita tecnologia embarcada, inclusive com inteligência artificial, algo que a gente vem ouvindo bastante aqui, né? Os caras ganharam também prêmio de inovação, então assim, são diferenciais ao mercado, né? E o que tem de interessante aqui? Envio de dados para a nuvem, entendimento desses dados e a partir desses dados saber se a pessoa que está usando está ou não numa situação diferente da cotidiana, né? Ou seja, mais uma das coisas que a gente está vendo com o uso de dados, com o aprendizado, com essa série de coisas, né? Colocando isso aí a favor da pessoa que usa. Então, The Smart Cane, vale a pena depois dar uma olhada.